Olá! A língua portuguesa tem muitas armadilhas. Como no último vídeo, eu continuo esse, falando um pouco sobre essas armadilhas. E por que elas acontecem? Falta de atenção, correria, pressa, não tem como evitar. Então eu separei mais algumas frases, vamos lá para vocês verem. Cobalança nova versão de Wikipedia. Já leu essa, ouviu essa, não foi? Rebelião, queijadura. Olha, desde o início da minha carreira, o que eu ouço de rebelião, queijadura, não é brincadeira. A reclamação foi feita pela dona. Nossa, a mulher souber que ela está pelada. Tem mais uma bem engraçada aqui, a última para você. Flávio Conceição pediu a bola e cafudeu. E cafudeu. E por aí vai. A regra, gente, é ler em voz alta. Se você lê em voz alta, você pega esses erros. Você evita esses problemas. Olha, e fora isso também tem lugar comum, os clichês. Eu vou reservar alguns para a próxima dica, tá? Então tá. Me acompanha. Tchau, tchau.